Bom dia, bom dia minha gente, muito bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês hoje, já está se aproximando hoje quinta-feira, o feriado dia santo de Nossa Senhora, e hoje estou aqui terminando de fazer aqui o reajuste da pousada, estou colocando a iluminação, fazendo esse poste aqui com PVC e colocando as lantas, falta ainda o acabamento, pintar e colocar aqui até no novo pia aqui que eu fiz vocês viram que eu fiz outro pia aqui ó, já está aqui na medida aqui, e estou aqui fazendo a instalação depois vou mostrar como ficou por dentro, as minhas deram uma arrumada já lá na pousada que eu também resolvo fazer o reboco, na cozinha ajeitei tudo, a pousada, e agora estou aqui na parte de fora dando um acabamento aqui ó, e fazendo aqui, já fiz esse, estou pintando de preto aqui ó, o poste, é de PVC né, mas dou uma pintura para ficar só para ficar no postezinho bonitinho, depois botou ali um globo né, o BTV chegou ali, entrou ali no peio e está assim ó, ficando na medida, e vamos à luta, vamos cuidados para ver como é que está ficando aqui a pousada para esse evento, e tão esperado que eu estou achando esse evento que eu nunca tive né, no casamento aqui com esse, desse estilo mais, tudo diferente, aí a gente, o sábado vamos apresentar, valeu gente e aí a gente, já terminei a iluminação aqui ó, dos poste, já pintei isso aqui, falta só pintar os outros, depois eu pinto né, ó, tudo ligadinho, de novo, vai ficar um show de bola aqui, né, tudo ligado aqui os poste, botei aqui de frente o pia, estava precisando da iluminação aqui da frente, não tinha ainda, e a pousada também está chique, deu um grau aí e agora vou terminar de agitar os pés de coqueiro, dar uma enfeitada neles para ficar melhor ainda, né? E aqui está tudo na moda, está arretado mesmo aqui, só para esperar isso é vento, fica bem falado, ali está o ovo jogando uma tarrafa, olha a gente, já deu os graus no pé de coqueiro, comprei aquele INT né, branco, não precisa pintar o pé de coqueiro, você basta comprar e decorar, e se pintar pode ser que ofenda os pés de coqueiro, e aqui já está na medida aqui, tudo arretado, tudo organizado, agora vamos partir para a pousada, vou mostrar para vocês o trato que as mulheres deram na pousada, aqui está tudo chique já, ficando aqui né, pula-pula, depois passa outro cantinho, aqui é a entrada da pousada, com as rosas, já começando a primavera, já está tudo florido, florido né, assim ó, como é que está, aqui eles tem de podar, para fazer, para deixar só assim os cachinhos, esse daqui é das caqueirinhas, aqui ela não fez, ali se não pede carambola, e aqui é os quartos, hoje vou começar pelo quarto número 6, o quarto número 6, para quem está chegando agora no canal, olha aqui, eu não sei é esse, já está aqui nos trinques já, tudo arrumadinho, esperando a turma que vai chegar, vai chegar a gente hoje já, do casamento, a mãe, o noivo, o pai do noivo, a noiva, todo mundo está chegando, hoje logo quinta-feira né, o feriado, e está chegando, aqui, como vocês sabem, o meu pai e minha mãe, está aqui, na frente da pousada, aqui é o quarto número 5, aqui é a varanda, com a rede, a gente está aqui já no lugar, tem Ana que está ali tomando uma fogo, que já trabalhou aqui só, ele está com o pezinho levantado ali, é Ana, aqui é o quarto número 5, com três camas, uma cama de casal né, uma cama, duas de solteiro, eita que cheiro, gostoso, aqui é a pia com banheiro, todos eles tem banheiro, mostrei o banheiro né, já viram, só não mostrei o banheiro do outro, esse aqui, é o quarto número 5, é o quarto que a gente chama né, o pessoal, que ela foi maior, aí, escolhe esse quarto aqui, tem dois quartos nesse esteiro, vamos para o outro, esse é o quarto número 4, também é um quarto família, vamos ver, vamos olhar, olha, uma cama de casal, uma cama de solteiro, com mais outra aqui de solteiro, olha, a pia de rosto, e o banheiro também, que vai ficar aqui ó, dá só um giro, aqui ó, mesmo jeito, tudo com banheirinho, churrosinho, gostosinho, com essa janela né, eu não mostrei, mas em janela, é todos eles tem essa janela, a gente abre de manhãzinha né, eita, fica de frente com a nossa mãe lagoa, não é isso, aqui é chique também, todos os quartos daqui, tem um quarto com a janela, esse agora é o quarto número 3, vamos abrir, esse quarto número 3 é um quarto, para um casal, é uma cama só, cama de casal, com banheiro ali, com a piazinha de rosto, também, mesma coisa, aqui com a janela, virada aqui para a lagoa, vocês estão vendo, e é o mesmo estilo, mesma coisa dos outros budistas, só que aqui só é uma cama de casal, para um casal que vem né, uma pessoa sozinha, um casal com o esposo, que era esposo né, aí tem esse quarto aqui, vamos agora para o quarto número 2, olha meu gente, o quarto número 2 é esse aqui, vamos lá, tem as varandas aqui né, as duas, é rede, todo quarto também tem rede ali, aquele prazo também tem rede, falta só armada ali, tem só uma armada né, e aqui é assim ó, o quarto número 2, é um quarto com uma cama de casal e uma cama de solteiro, mesmo estilo dos outros quartos, também com um banheiro aqui, e uma pia né, e o banheiro aqui também, tudo na moda né, como é o nome disso lá né, multiuso né, tem um multiuso nisso aqui, uma prancha que eu botei ali, que é para, ela arma, essa bicha aqui, para o celular, alguma coisa, ela se arma, e aqui também mesmo jeito, e com a, mesmo, significado como, a janela, para você ficar aqui também de manhãzinha, e olha essa natureza né, agora vamos para o quarto número 1, o quarto número 1 é isso aqui ó, eu que estou gravando, não estou falando, porque ela está tão enfadada minha gente, que ela passou esses dias trabalhando aqui, para esse evento, e ela, como ela tem diabético, ela fica muito fraca né, aí está só o pito ali ó, olha a cara dela ali ó, amanhã a gente está rindo ali, mas está meio fraca, a trabalhada foi grande, para deixar tudo no ponto de bala, aí eu disse, não, eu vou mesmo fácil, aí estamos aqui ó, aqui está o quarto número, número 1 né, com a cama de casal, cama de solteiro, mesmo estilo também ali, da banquinha, como multiuso, com o banheiro lá atrás, com a pia ali, com a janela aqui também, mesmo estilo aqui ó, de frente com as florzinhas, e é isso, agora eu vou mostrar o refeitório, aqui é a parte do refeitório, você já, um bocado de gente já participou, eu conheço bem, e os que nunca vi no meu canal, que chegou agora, que está chegando, graças a Deus, já passei de 151 mil, só tenho a agradecer a vocês, obrigado de coração, a vocês todos, que está aí, seguindo, compartilhando o vídeo né, e dando like, isso fortalece muita gente aqui, aí isso aqui é onde a gente fica, a parte do alimento, a gente chama a turma para dar uma comidazinha gostosa né, ela enfeitou aqui, enfeitei mano, ali foi o meu amigo Alexandre, do canal Alexandre, lá do Ceará, cantinho do Alexandre, aí me deu aquela tábua, com o nome de Edson Colatrino, e o meu tilapzinha, já na posição ali, como os outros também, que me apresentaram, me presentearam, eita não sei não, me presentearam, eu acho que é isso, aqui ó, outro menino do rio que me deu aquele peixe ali, e essa vida, outros, outros e outros, muita gente, sempre deixou uma lembrança, e a gente coloca aqui, aqui foi a mesa que eu fiz, vocês viram, trabalhei nessa mesa, botei um plástico, dois plásticos transparentes, que mais é né, que eu gostei, compramos, ali é um cantinho do café, cantinho do café, cantinho da temperada, que já tem um restinho de temperada ali, o pessoal quer, aqui, tem um banheiro também, fica aqui também, no refeitório, tem a ave, que o pessoal deixa o nome, aqui para ficar de lembrança, cada folhinha dessa, já é uma pessoa que passa pela aqui, e tá deixando a gente, assim, a sua marca né, e aí, aí só tem que agradecer, nesse outro lado de cá, meu gente, aqui ó, é o lado da churrasqueira, aqui tem uma pia né, na geladeira eu botei, o pessoal fica usando, tem uma churrasqueira que eu fiz, e sempre eu estou aqui, fazendo minhas, minhas invenção de carne né, é só uma dica que eu vou fazendo e aprendendo, nesse lado de cá, nesse lado, é o lado que a gente prepara as comidas, aqui tem um forno, um forno industrial, comprei, já tinha visto, aqui tá aqui as coisas, ninguém tá cozinhando hoje né, aí tá só assim, tem duas geladeiras, um freezer, um fogão a lenha, que eu fiz com o forno, isso aqui foi herança do meu pai, que a gente comecei, o primeiro forno da região foi esse, que a gente fizemos, e ali também tem uma, uma dispensa né, para guardar as feiras para compro, e aí coloca aqui, tem essa parte daqui, que a gente bota, e tem ali dentro também, que é a parte da, da dispensa que a gente chama, os armários, tem um freezer, esse aqui, esse é o freezer, e aqui é a geladeira, e é isso, isso aqui é minha pousada, e minha não, nossa pousada né, nossa pousada é, é uma pousada familiar, graças a Deus, a gente faz família aqui, que todo mundo que chega, a gente só tem de agradecer, a cada um que tá chegando e tá voltando, porque tá gostando, quando a pessoa vai e volta porque gosta né, ninguém vai para os cantos duas, três vezes, e aqui tem gente que passa de dez vezes, que já voltaram aqui, vineram já, e a gente só tem de agradecer né, pois é isso minha gente, pois, fique com Deus, um bom feriado hoje, e que Deus abençoe cada um de vocês, e a gente tá aqui, estamos na torcida, para chegar sábado, e a gente fazer esse evento, que a gente tá aqui dando uma organizada melhor, vai chegar muita gente, a família, que é tudo mais, os noventa por cento, noventa por cento é família, chegar outros que não é, mas tudo ainda é família, vocês vão ver os vídeos, vai ter vídeo no meu canal, no canal de Heraldo, no canal de Marcelino, no canal de Arnaldo, mostrando esse evento, viu, então, valeu, mas a gente fica com Deus, e até amanhã, se Deus quiser, mais Deus quer. E para terminar com chave de ouro, eu vou dizer o número do telefone da pousada, quer dizer Ana, que tem quem lembra mais de Ana, diz aí Ana. É, oito, oito dois, tem o DDD, ai nove oito um, oito nove sete cinco oito três, esse é o novo contato da pousada. E tem também no Instagram, né Ana? É, nós temos o Instagram, é pousada Recanto do Colatino, quem quiser ir lá nos seguir, tá lá também o número do telefone, né, quem quiser nos seguir só é ir lá, Recanto do Colatino. É isso aí. Um abraço, gente, fiquem todos com Deus e um bom feriado. É isso, velho, já tá, vou deixar na descrição também o telefone, viu. Valeu, tchau e um beijo.